Para pra pensar um pouco. A eletricidade tem praticamente tudo ao nosso redor. Na lâmpada acesa aí onde você tá, gerando energia pro PC, pra TV e pro smartphone ou como um fenômeno natural. Mas você sabe como que a gente começou a compreender e usar tudo isso pra evoluir, até como ser humano? Com o apoio da Enel, uma das empresas líderes mundiais no fornecimento de energia e gás, você vai conhecer agora a história da eletricidade. A eletricidade é mais ligada com o conceito de energia elétrica, que é a passagem ou transferência de cargas. Mas claro que é bem mais complexo que isso. E não dá pra dizer quando que ela começou, já que a eletricidade sempre teve por aí. Relâmpagos são descargas naturais da atmosfera na direção do solo. E os homens das cavernas viram isso de um jeito bem visual com a descoberta do fogo. Dá pra ir até os átomos, que tem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as negativas. Num sistema isolado eles existem em quantidades iguais, mas os elétrons podem ganhar liberdade e se transferir de um corpo para o outro. Mas quando é que a gente começou a entender isso? Foi com o filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C. Esfregando um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele percebeu que gerava a atração de pequenos objetos, como pedaços de palha. O filósofo achava que esse experimento era um fenômeno de magnetismo, mas na verdade ele estava descobrindo a eletricidade estática a partir do atrito. Mas por muito tempo, ficou por isso aí. Agora a gente viaja no tempo pra 1600. Foi com o William Gilbert que o estudo da eletricidade avança, inclusive sobre a resistência de certos materiais. A palavra eletricidade vem dos estudos dele e deriva do latim electrum, que significa âmbar. Mas quem coloca isso na prática é Otto von Gereck, em 1650. Ele construiu a primeira máquina eletrostática, que servia como gerador. Olha só, uma bola de enxofre que gerava atrito com terra seca. A gente só entendeu que a eletricidade estava na natureza no século XVIII. Benjamin Franklin faz aquele experimento clássico com uma pipa e uma chave de metal pendurada, empinando ela durante uma tempestade. O relâmpago conduzido ainda levou ele a criar o primeiro para-raios. Aí ficou tudo mais fácil, entendeu o que era a eletricidade e desenvolveu ela ainda mais. Com o tempo, cientistas italianos descobriram que gerar eletricidade era também um processo químico, e que acontecia dentro do nosso corpo. Duide Galvani fez as pernas de uma rã se mexerem usando descargas elétricas, mas não entendeu direito como é que isso acontecia. Lá por 1800, Alessandro Volta descobriu que as contrações eram causadas pelos metais nos nervos e nos músculos, e que o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. Sabe a bateria de ion lítio compacta e supermoderna que você tem aí no seu celular? A pioneira disso tudo foi criada pelo Volta. A pilha voltaica era literalmente placas de cobre e zinco empilhadas uma em cima da outra, e separadas por tecidos molhados com ácido. Foi a primeira vez que uma carga elétrica constante foi produzida. O sobrenome dele batizou até mesmo o Volt, a unidade de tensão elétrica. Ele ainda descobriu que a energia podia ser transmitida ao ligarmos conectores de carga positiva com negativa. Mas ainda tem muita coisa pela frente até chegar nos dias de hoje. Não adiantava entender as propriedades da eletricidade e saber classificar ou identificar ela se a gente não sabia produzir. É aí que entra a figura do Michael Faraday. Além de toda a contribuição teórica com as leis da indução eletromagnética e o experimento da gaiola de Faraday, o cientista criou em 1831 o chamado dínamo. Ele é nada menos que o primeiro gerador funcional que transformou energia mecânica em elétrica, uma combinação básica de imãs formando um campo magnético e um disco de metal. Para gerar luz por volta de 1800, o inglês Humphrey Dave aquecia pedaços de metal com eletricidade, para a substância brilhar e gerar energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco. Só que apesar de revolucionária, ela esquentava demais o metal e também esquentava o ambiente. Quem adorou essas duas invenções foi ninguém menos que o Thomas Edison. Ele inventou em 1879, nos Estados Unidos, a lâmpada elétrica incandescente, que é muito parecida com a que a gente usa aí hoje. A primeira tinha uma haste de carvão envolvida por um bulbo a vácuo e ficou acesa só por 45 horas. A importância do Edison é ainda maior, porque ele tornou esse produto comercializável e criou todo o mercado desse e de outros produtos. Só que tem polêmica aí também, viu? O Edison é acreditado como inventor de muita coisa porque ele tem as patentes registradas no nome dele, mas hoje em dia a gente sabe que não é muito bem assim, não. O que ele fazia era correr para registrar inventos que tinham muita gente envolvida, que tinham sido descobertos antes em outros lugares do mundo ou que só precisavam de um aperfeiçoamento. E é claro que a gente tem que citar Nikola Tesla, um dos mais renomados cientistas do mundo em termos de eletricidade, mas também um dos mais injustiçados. Sem ele, a gente não teria tantos conhecimentos em corrente alternada e sistemas complexos de distribuição de energia. A corrente alternada faz o sentido dos elétrons variar na transmissão, e aí dá para converter ela de alta para baixa tensão. Por isso, ela é melhor do que a contínua para transportar energia a longas distâncias, que era a teoria que o Edison defendia. Ele ainda criou a chamada bobina de Tesla, um transformador que gerava eletricidade sem fio por ressonância no ar. Agora que os produtos elétricos começam a existir, está na hora de gerar essa energia em larga escala. A primeira usina do mundo é a Pearl Street Station, em Nova York, inaugurada em 1882. Ela usava motores a vapor e inicialmente atendia só 400 lâmpadas. Já a primeira vez em que a força das águas foi usada para gerar energia foi no mesmo ano, em Wisconsin, para iluminar a casa de um rico produtor de papel da região. Pois é, essa foi a primeira hidrelétrica, um modelo de geração de eletricidade que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Tem muitos avanços e cientistas importantes que a gente deixou de fora, mas ó, se você se interessa pelo assunto, a gente vai recomendar você para ir atrás deles. O Charles Dufay foi quem começou a estudar e a separar os materiais entre isolantes e condutores. Thomas Devenport criou o primeiro motor elétrico para ser usado em bondes de transporte público. James Maxwell fez estudos pioneiros de eletromagnetismo e depois eles foram todos confirmados. E as teorias do William Thompson, também conhecido como Lord Kelvin, serviram para a fabricação de cabos elétricos mais eficientes. A energia elétrica é essencial durante toda a Segunda Revolução Industrial, desde a lâmpada do Edison até o fim da Segunda Guerra, já virando uma alternativa para a energia a vapor, junto com o petróleo. A eletricidade passa então a dominar as nossas vidas e as revoluções não param. As baterias estão muito menores e mais poderosas, as lâmpadas usam materiais diferentes e mais econômicos, e até equipamentos que antes eram dominados por outras energias, agora estão se rendendo à eletricidade, como os carros elétricos. Mas e no Brasil? A eletricidade chegou ao país logo depois da invenção do dínamo e da lâmpada, principalmente pelo interesse do imperador Dom Pedro II nas ciências. Ele que inaugurou os dois primeiros sistemas públicos de iluminação elétrica do país no lugar do gás. O primeiro, em 1879, foi na fachada da Estação Central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A segunda é a das ruas de Campos dos Goitacazes, em 1883. Já a primeira hidrelétrica daqui foi construída nesse mesmo ano, no município mineiro de Diamantina, para ajudar a iluminar o sistema de mineração da cidade. Hoje, o Brasil tem uma matriz de energia elétrica de 4.723 usinas e tem capacidade de geração de energia de 142.610 megawatts. E esse foi mais um capítulo da nossa série sobre a história da tecnologia, contando como surgiu e como que evoluiu a nossa boa e tão essencial eletricidade. Lembrando que esse vídeo contou com a parceria da Enel, uma das maiores empresas dos mercados de energia e gás e que por mais de 60 anos leva progresso às pessoas ao redor do globo, inclusive aqui no Brasil. Mas claro que muita coisa ainda virá pela frente, né? E você, como é que acha que vai ser a nossa vida com a eletricidade no futuro? Para mostrar que acredita no país e na inovação como o pilar da sociedade, a Enel está encabeçando uma iniciativa para impulsionar startups que vão receber investimento e um curso lá no Vale do Silício. Quer saber mais? Então acesse o site enel.com.br Se você acha que a sua empresa está precisando de uma energia extra, clica ali no link da descrição para saber mais a respeito desse projeto. E não esquece de deixar sugestões de empresas, de produtos e de serviços para os próximos quadros. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.